O prefeito assinou a emenda de liberação da verba federal para a reforma do casarão da Celso Garcia. A assinatura aconteceu no sábado à tarde e a data estava acompanhada pelo secretário municipal de cultura, Nabil Bonduque, e pela deputada federal, Luísa Erundina. São Paulo é a cidade do trabalho, mas justamente por ser a cidade do trabalho, tem também ser a cidade da moradia, a cidade do maceiro, a cidade da cultura. E essa região é muito carente em equipamentos desse tipo. Aqui o pessoal fala em base, fala em comércio, fala em serviço, mas não fala em cultura. A Casa de Cultura contará com espaços para crianças, áreas de ensaio para coletivos de cultura, biblioteca, uma brinquedoteca e um pequeno auditório. Há ainda a previsão de uma creche no local. Os alunos que fazem o curso Repórter do Futuro, iniciativa da Escola do Parlamento da Câmara Municipal e da Alboré, cobriram o evento.